Porque não faz sentido eu usar a mesma agulha, o mesmo fio, a mesma quantidade de pontos e a peça ficar diferente, tá? Se fosse fio diferente, tudo bem, mas não é. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa cuidar com atenção. E como que a gente vai saber isso? Vocês vão fazer a peça, uma peça qualquer, vai fazendo... Na verdade, nem precisa ser peça, pode ser um círculo mágico ou pode ser uma tripa de correntinhas com pontos, tudo mais. E vocês vão fazendo esses pontos ali e vocês vão analisando aonde que tá sendo feita a força, aonde que tá saindo mais força na minha peça, aonde. E vocês vão ver, é nítido, tá? Vocês vão ver que ou é na mão da agulha que vocês apertam ou é na mão de segurar o fio. E pra que a peça fique igual em todas as peças que a gente for fazer, eu preciso ter com que as minhas duas mãos, meus dois punhos, eles sejam com a mesma tensão. E pra que a gente vai ver, é nítido, tá?